Uma faculdade de Prudente fez a coleta de preços nos maiores supermercados da cidade. Depois da alta do mês passado, o feijão já está mais barato aos consumidores. O grupo de frios e laticínios foi o que apresentou o maior alta. É o caso do queijo mussarela, com elevação de quase 19%. O quilo do produto no mês passado custava mais de R$ 9,70. Hoje é vendido por quase R$ 11,60. Estamos também no período de safra, agora de maior produção de leite, então o preço deveria ter caído um pouco. Mas como esse reajuste de preços dos insumos veio acontecendo nos anos anteriores, e o produtor agora que conseguiu colocar no seu produto, então não teve queda de preço do leite, então por isso a mussarela acabou subindo um pouco. A alternativa é a gente optar por mais barato. Mortandela, salsicha, que é o que eu estou levando aqui agora, né? O quilo do feijão, que no mês passado custava em média R$ 6,30, agora sai por R$ 4,40. Queda registrada de 30%. Dá pra gente levar uns 3, 4 pacotes. No mês passado? A gente levava um, né? Comia menos. Se compararmos com o ano passado, ele ainda continua muito caro. Ele está mais do que o dobro. Ano passado, nós encontrávamos o produto a R$ 1,68. Esse ano, nós encontramos um preço médio de R$ 4,41. Você já ouviu aquele ditado de que a azeitona da empadinha foi o que pesou? É, aqui em Prudente, a azeitona sozinha já faz uma grande diferença. Entre os mercados pesquisados, o preço da azeitona verde a granel variou quase 115%. O menor preço pesquisado foi de R$ 6,49 e o maior de R$ 13,90. Por isso, a importância de pesquisar preços. Economia é com Maria Aparecida, que aproveita as promoções e não frequenta apenas um mercado. A dona de casa garante que compensa viver de oferta em oferta. Eu olho a etiqueta, geralmente de oferta, mas nem sempre a etiqueta, o que está na etiqueta de oferta é oferta. Às vezes está na etiqueta, mas não é oferta, você encontra mais barato em outro lugar.